Olá, como estás? Estou aqui na Argentina. Coincidentemente, ela é o mesmo lugar que o bandido da de agora. Olha só a coincidência. Boludos, fiz na puta. Mas vamos responder algumas perguntas da humanidade. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, as perguntas. Primeira pergunta. Por que brasileiro elege bandido? Palhaço, analfabeto, terrorista, cachaceiro e assassino. E está preocupado com a eleição do Trump nos Estados Unidos. O brasileiro é muito inteligente, sabe bem? E o meu mestre, Dr. Pyro, sabe tudo, explica tudo, com muita eloquência. Ele só não sabe muito bem como é que funciona carteira de trabalho, CLT, essas coisas. Mas, sim, está rápido a explicar tudo. Inclusive, ai, ai, ai. Ai, ai. Vamos para a próxima pergunta. Você do Salmos? Você é um pokémon? Como eu posso te capturar no jogo? E, Messiu? Eu sou experiência genética, vinda com DNA. E cavalos marinhos, maus sensuais. E o DNA da presidenciável Marina Silva. Você acha que está vendo a semelhança? É porque você faz essas perguntas, idiota. Para jogar pokémon? Vai jogar com pokémon? Vai jogar com bolinha, é? Vai jogar sua bolinha com pokémon? Vai lá. Não tem nada a ver com pokémon. Mas, Messiu? Salmos, afinal, malakói é do grego ou é do hebraico, hein? É muito simples. Malakói do grego quer dizer, moça de sal. Malakói do hebraico quer dizer, garoto de espetinho. Viu? É bem fácil. Deus me abraça. Então, Salmos, com a Dilma fora da presidência da república, o Brasil vai ser um país melhor? Claro que vai. Com pessoas tão inteligentes nas universidades, com título de doutor, doutorado assim, tão bonitas com aquele título maravilhoso, tem até o chapeuzinho. Claro que vai. Você duvida? São todos brilhantes, maravilhosos, brilhantes, deduções brilhantes. Póxima pergunta. Querido fóssil de bucetossauros. E o terra de bucetossauros? Cavalo marinho gripado, segura com chá de picão? Não. Filha da puta. Morsexual. Quem gosta desse tipo de chá é você, sabia? É você que gosta. Me dá esse chá pra sua mãe. Olha lá, leva pra sua mãe chá de picão. Olha aí, seu filha da puta. Leva lá pra ela, velha. Leva pra ver lá o chá de picão. Pra se curar da gripe. Tá bom? Próxima pergunta. Eu gosto de bucetossauros. De onde vem então seu estilo e sua elegância? Ai, 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 ai. Como te explicar? É da ciência. Sou um dinossaurinho muito bem vestido, elegante. Gosto de desfrutar boas coisas da vida. Coisas gostosas. Vinhos, queijos. Delícias. Um dinossaurinho elegante. Na ciência. O que era disso? Posso falar mais uma pergunta? O Cento Sark. Você foi morto por um meteoro ou a mulher sapiens foi lá e fudeu tudo, hein? Não. Eu fui morto por um meteoro. Você aí, ó. Você aí eu não sei, hein? Você tá fudido com essa mulher sapiens aí. Mas muito bem, hein? Muito bem, agora eu chego de responder as perguntas da humanidade. Eu vou atrás do delicioso vinho. Aqui, curtindo o frio vinho, da larela, da leitina. Lá pelo meu bucho? Pelo meu bucho? Atrás do meu vinho. Que não seja muito, muito peligroso. O vinho peligroso? Muito pericoloso? Pericoloso? Agroso? Muito bem. Muito bem? Adeus, muchachitos.